Eita que agora, Gadiel vs. Laxos, o pau vai comer sota, hein? Hora de falarmos de Fairy Tales, Seneers, Quest capítulo 10, 11 e 12. Vamos lá por partes. Capítulo 10, eu achei bem interessante a luta ali dos Dragon Eaters contra a galera da Fairy Tale. Foi basicamente início de luta separando quem ia lutar com quem. O Naxo lutando lá com o maluco do escudo, o Grey lutando com o cara das cinzas e a Erza lutando com a mina que corta tudo. Agora essa parte da Erza lutando com a mina que corta tudo, que foi o chamariz do capítulo. Porque o Naxo tem dificuldades em acertar o cara aqui, é protegido por escudo supremo, não consegue acertar o cara de jeito nenhum. E a Erza teve a sua força cortada por essa estranhazinha. Cara, eu achei muito interessante, Kyria, né, o nome dela. Ela corta tudo, ela fala, ah, eu sou a garota que corta tudo. E cortou a força da Erza, transformando a Erza numa menininha medrosa, né? Aquela garota toda imponente que a gente conhece, aquela Erza toda poderosona, agora é toda medrosinha, toda... Ah, eu sou a Erza, ai, cara. E foi muito legal isso porque ela começa a humilhar a Erza. Ela fala, ah, você pisa aqui. Aí de repente vem um índio com seu poder. Cara, essa parte eu achei demais. Porque Fairy Tale é isso. É a junção dos poderes das pessoas lutando junto pra enfrentar os inimigos. E normalmente, o que acontece? Dá certo, essa união dá certo. Eles conseguem derrotar os inimigos. Mas aqui não, aqui eles não conseguiram e eu adorei isso. E depois quando pegam a Kyria na armadilha, ela fala, ah, que golpe baixo, a Wendy toda... Meu, será que dá pra vocês parar com essas coisas de baixinha? Baixa aqui, baixa ali, chega, chega, acabou, chega. E a Kyria corta tudo, cara. Eu achei muito interessante, ela saiu fatia no geral e depois cortou pra parte, literalmente, pra parte do Grey contra o cara aqui, que eu sempre esqueço o nome das caveiras. Agora, foi interessante essa parte, por quê? Porque parece que foi um duelo de testosterona. Você vê, ah, eu sou o cara que controla cinzas, tudo que existe pode virar cinzas. Aí o Grey, ah, eu sou o cara que controla gelo, tudo que existe pode virar gelo. Ah, seu gelo pode virar cinzas. Ah, sua cinza pode virar gelo. Ah, fica nesse duelo. Puta, negócio chato do Grey. Até ativa o modo demoníaco dele, que não é o suficiente. E aí o maluco na caveira aqui, baixa uma de Thanos nele e transforma o Grey em cinzas. Na hora que eu vi o Grey virando cinzas, eu já falei, ah, mano, não aconteceu nada com o Grey. A gente viu nos capítulos anteriores que quando ele transforma as pessoas em cinzas, ele manda essas pessoas pra outro lugar. Então, acho que ele não tem o poder de transformar as coisas em cinzas, mas sim de trocar as coisas de lugares. Por exemplo, existe todo o oceano aqui. Esse oceano vai virar cinza, mas na verdade, eu tirei a água daqui, mandei pra outro lugar e outro lugar tinha os cinzas e eu trouxe pra cá. Imagino que ele deva fazer algo desse estilo. E esse capítulo termina com o geral encontrando a maga branca touca, que está em Magnolia fazendo chover. E aí, cara, que vem a parte que eu falei, rapaz, isso vai dar uma trita muito louca. Porque o gadinho começa a peitar ela, falando, meu, você é a maga branca, você quer destruir tudo que não for branco e tudo mais. E ela tá tipo, ah, eu não sei do que você tá falando. Ah, eu não sei do que você tá falando. E ele pega e na hora que ele vai levar ela, aparece o cara. O lax aparece com a cara de, o que você tá fazendo aqui, irmão? O que você tá fazendo com o dos nossos, hein? E essa cena dos dois se peitando, a hora que aparece ali com raios de fundo, meio branco de um lado e claro do outro, eu falei, caralho, isso vai ser muito interessante de se ver. Eu já pensei logo na miniatura, porque essa imagem vai ficar muito boa na miniatura. Inclusive, eu vou ter que colorir ela, porque é difícil pra caramba achar a imagem ferteu colorida. E termina esse capítulo mostrando o que aconteceu com a galera, né? Que a Akira destruiu uma parte da gente, conseguiu fatiar geral. A Eresa tá como escrava dela. O Natsu e a Wendy estão ali presos no navio. Como eles ficam enjoados na água, eles estão lá amarrados e não conseguem revidar. A Eresa toda fraca, eu acho que em algum momento ela vai recuperar a sua força e vai pegar pesado com a Akira. E essa parte da menina que cuidava do dragão da água lá expulsando eles foi muito foda. Tipo, ah, as coisas estavam de boas. Foi só vocês aparecerem que deu merda, né? Como se não fosse da casa, eles não tivessem aparecendo. E o capítulo termina de uma forma que eu falei, caralho, me surpreendeu. Olha só. De todas as pessoas que poderiam aparecer devolvendo o Grey, eu não imaginei que a Brandish fosse aparecer. E foi extremamente interessante esses três capítulos. Porque a gente tá acostumado, quem vê a Fairy Tail, eles perdem individualmente, mas quando juntam seus poderes, eles ganham. Mas aqui não, eles perderam individualmente. E quando juntaram seus poderes, eles perderam também. Então não foi o suficiente, eu achei extremamente interessante. Estou ansioso para o próximo capítulo. Será que Brandish será de grande ajuda? Brandish e Sama! Diminui todo mundo aí. Vamos colocar eles. A puta que pariu. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aquele seu like. É isso. A gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo no coração. Até lá. Tchau.